Manda meu abraço a todos os pernambucanos, vocês que já são de Pernambuco Todos os pernambucanos, enfim, todos os nordestinos De lá, daquelas cabeceiras pra lá Que nós estamos aqui no Guarujá, então aquelas Aquelas bandas de lá Então manda um meu abraço pra todas as bandas de lá Vamos cantar a toada A toada, deixa eu pegar uma coisa pra vocês A toada vocês cantam um olhando na cara do outro No momento é assim A gente não é assim, não é assim mesmo a cantar A gente vendia CD, na feira, a gente ia pra feira, vendia CD Aí nós chegávamos na feira, eu maisi lá de manhã Aí começava a tomar uma dozinha de montilha A gente vendia CD Aí nós vendia CD, a gente vendia 50, 100 CD Que maravilha, cara A 5 reais, a gente chegava, ajudando o dinheiro da feira E o vidro de montilha embaixo do braço Eu dei quando eu dizia, bota uma quartinha de montilha naquele quadrinho E o pessoal chegava, cadê o CD? Que maravilha Então vamos lá, um olhando na cara do outro e cantando a sua toada Eu sou, a gente é vaqueiro lá no Pernambuco Que eu trabalhei num profissional assim meio pesado Trabalhei muito de vaqueiro, correndo boi na mata Certo Aí eu tenho um cavalo lá, que tá lá em Pernambuco Que eu peguei 58 boi de festa nele De festa, assim de prêmio Ganhei prêmio de mil reais, de 500 reais, de 400 Na mata fechada Na mata fechada Eu tenho rosto quebrado de pancada De pau, de pau pique A madeira bate-lhe assim Lá tem uma madeira chamada caatinga branca Caatinga, claro Caatinga fechada mesmo Ave Maria E o carro lá, quando ele vê, ele leva você Você tem que ir Você sabe que dia 29 de agosto é dia do vaqueiro É, né? Vindo da agosto 29 de agosto é dia do vaqueiro E a gente presta uma homenagem Após, eu tenho que prestar uma homenagem Porque é assim, para a gente acender uma velha Os vaqueiros querem o meu avô Entendi, entendi Mas a gente faz uma festa Fazer uma festa Fazer uma festa Aqui nós vamos fazer uma festa Dia 3 de setembro Lá em frente da casa do Nortenere A festa dos vaqueiros Em homenagem toda a vaqueira 3 de setembro Então, 3 de setembro Estamos fazendo uma Na estrada de Pernambuco 2.219 Em frente ao Morro do Bil Bem indo para a praia Pernambuco Eu vou fazer Beirado, uma marginalzinha Da